O oleiro Adriano foi eleito pela equipe do Esporte Vale, pelo Conselho, pelo Pedro Batista e também pela Aécio Bonano como o melhor jogador em campo. É acima de tudo campeão. Meu amigo Adriano, recebo a medalha do Esporte Vale, foi no peito e agradeço a equipe do Esporte Vale. Obrigado por tudo. Apesar de vinte e trinta domingos nessa batalha, só agradeço a equipe que ajudamos nós, nossos protocínios. Parabéns ao Esporte Vale aí. Foi difícil, meu amigo Adriano? Foi difícil? Foi sim, mas Deus é bom, nós merecemos esse título. E agora essa medalha você vai dedicar para quem, meu amigo Adriano? Para a Vila Maria inteira, meu bairro. Vila Maria, mora lá de coração. Tá bom, Adriano, agora é só comemorar. Parabéns, parabéns. Quero mandar um beijo para minha mulher aí, minha criança, Juliana. Quero mandar um abraço para todos, Juliana. Um abraço, um beijo, papai te amo. Agora é só comemorar, né? É campeão! Tudo bem, Aécio Bonano, alegria fatal do boleiro Adriano. Agora vamos chamar o técnico. Bem, amiz do esporte, mais uma vez a gente está aí premiando atletas em todo o Vale do Paraíba. E hoje o técnico do Vila Maria, um técnico campeão, uma alegria total, vai receber aí o prêmio do desafio na bola para o técnico do Vila Maria. O pessoal está emocionado, né? Está emocionado. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, Bonano, muito obrigado. Está aí o troféu seu, tá bom? O troféu não é só meu, é de toda a Vila Maria, toda a torcida que veio, que ajudou a gente. A gente sabe toda a dificuldade, mas é aquele negócio, a pessoa que fala fora de campo não produz dentro. A gente falou que a goleia foi eles, a gente que mostrou futebol aqui, é só isso que eu tenho para falar. Está aí. Parabéns, um abraço, bom final de ano, tá? Está aí, pessoal, o Esporte Vale mais uma vez premiando um técnico campeão. Boa tarde, amigos do Esporte Vale, presentes aqui no centro esportivo Vale do Sol para acompanhar mais três finais das Copas Populares. Série AP1, Alto da Ponte, Real Canidu. Série AP2, Boa Vista e Real Deportivo. E Série AP3, Vila Maria e Bola Mais Um. Uma manhã muito festiva aqui no centro esportivo Vale do Sol. Fechamos com chave de ouro mais uma Copa Popular 2015. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui. É de coração que através da Secretaria de Esporte e Divisão de Futebol, agradecemos também a equipe do Esporte Vale que esteve com a gente desde as oito horas aqui até agora, quinze horas, prestigiando essas três belíssimas finais das Copas Populares. Parabéns e um bom Natal a todos e um ótimo 2015, 2016. Valeu, gente. Valeu. A Secretaria de Esporte agradece a presença de todos hoje aqui. Nós fizemos nossa final da Copa Popular, AP1, AP2 e AP3, aqui no Vale do Sol. Nós agradecemos os participantes, a torcida. Tivemos aqui presentes duas mil pessoas nestas três finais. Foi um sucesso. Eu agradeço ao Zé Luiz Nunes, Secretário de Esporte, pelo apoio. Eu agradeço ao Cláudio. Eu agradeço ao apoio que ele nos deu este ano. E também a comissão nossa da Secretaria de Divisão de Futebol, o Matheus, o Ito, o Zezinho Frigi. Todos lá que colaboraram com a gente. Eu agradeço também ao pessoal da Esporte Vale que esteve aqui hoje também, colaborando com a gente também. Agradeço ao Paulo aqui da coordenação aqui, que nos ajudou também, cedendo o espaço para a gente aqui. E foi um sucesso este ano de 2015. Todos compareceram hoje aqui. As famílias, nós vimos crianças, jovens, adultos, casais. A partida ocorreu tudo normal, entendeu? Os árbitros fizeram uma partida maravilhosa também. Os seus auxiliares, os seus representantes. Então a Secretaria de Esporte está de parabéns por esse campeonato da Copa Popular. Eu venho agradecer ao Ito também. O Ito organizou também toda essa parte técnica. O Matheus fazendo a parte dele da parte de pagamento dos árbitros. O Zezinho Frigi também com a sua experiência ajudando a gente também. Então, em 2015 a todos, os felizes que foram campeão. Aqueles que foram vice também, são homenageados hoje também. Então eu agradeço à Secretaria de Esporte. e agradeço a todos que colaboraram para esse campeonato ter o sucesso que foi.